Este é o novo e revolucionário depilador Valita. Nenhum outro método de depilação consegue deixar a pele tão macia e lisinha quanto o novo Valita. Ele tem um avançado sistema que depila pernas e axilas muito melhor que os outros processos. Experimente o novo e revolucionário depilador Valita. Eu juro que você vai ter pernas tão bonitas quanto as minhas. Valita. Produtos Honestos.